Olá gente, mais uma dica de ervas para vocês. Erva nativa maravilhosa, pariparoba, olha as folhas, isso vira uma árvore. O chá da pariparoba é ótimo para o sins e para o fígado. Quem tem doença renal e quem tem doenças no fígado, tomar chá de pariparoba, um bom punhado no litro de água e tomar 5 xícaras por dia é excelente. A natureza está aí sempre a seu favor. Vamos cuidar mais da natureza. Um abraço a todos.